Música Ele agora vai em doide e seco, eu tô escutando a Rayabusa rasgando aí Ainda bem porque qualquer coisa que acontecer, né? Foi o doido da Rayabusa Azul, foi não, já era É agora vermelha, essa daqui é coitada, né minha filha? Pois é E um abraço pro Patrício Motopessa e o Gachinha O Gachinha e o nosso brother também, vamos simbora que a gente tem uns afazeres hoje Valeu, filho Vamos simbora, vamos simbora, espero que vocês tenham gostado do barulho da louca Se ligou no barulho? É uma nave, né? Pois é Pois é galera Eu vou, no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o motivo Gosto muito do berro Já tenho umas ideias pra escolher ou tão Mas eu vou falar os motivos pra vocês Tá bom? Logo em breve Vou falar os motivos Vem, primo, véi Vem Calada Não, troquei É galera Coronavírus Olha o estado que tá a cidade E agora tamo com o escapamento coiote Olha o silêncio Pois é Falo já com vocês Troco já uma ideia com vocês aqui Dá um pulinho ali Falo já Falo já A galera gosta Então gente, é isso Pegar minha mãe Esqueci de fazer vídeo pra vocês Foi mal Sei não o que eu tava falando Sim, o negócio do coronavírus Pois é, a galera Isolada, legal Ninguém na rua Eu ia até dar um rolé de moto Mas aí não rolou Tive que dar um polimento nos canos Dar uma limpada, né O cano tava Arramei feiozinho Eu tava dando uma olhada no escapamento Ele O preto dele Eu não sei Eu não sei se o preto desse coiota É pintado Ou se Eu não sei como é que é isso não Sabe Se o alumínio é escovado Se Enfim Olha o barulho dele aí Show, né Pois é Não acelerei a moto Pra valer não Eu não Curto muito essas arrancadas Assim Pra se acabar o mundo Até porque não tem pista, né Não adianta eu dar um chama legal na busa É imoral Ô moto Qualquer coisa que você faz Ela Chama legal mesmo Não tem ponto de correr não Aí abusa é osso Sim, então Vou pegar minha mãe E o coronavírus tá assim Obrigando a todo mundo Ficar em casa Tudo fechado Parque ecológico Só a galera transitando de moto Uns e outros não, né Lanchonete aberta A galera só batendo papo Pois é, gente E vocês aí vão Vão se cuidando Vocês estão assistindo os vídeos Beleza Vão se cuidando Eu acho que quando esse vídeo entrar Não vai ter mais nem graça O negócio do coronavírus, né Já vai ter Passado E eu faço assim Sabe, galera Eu faço os vídeos Coloco Todos no canal E eu programo Tá bom Aí todo dia entra vídeo Pra vocês Às vezes o vídeo nem é Na hora mesmo Sabatualzão Ele já tem passado um dia ou dois Tudo bem? Eu sei que não tem problema pra vocês Vou pegar mamis Vou dar uma voltinha na cidade Coisinha pequena E aí, gatinhas Boa noite Boa noite Já Já Tá piscando, tá gravando Peguei a minha mamis Agora vamos ir embora É Tchau Tchau Vou dar um girozinho na minha moto Vamos pra casa Vamos dar um girozinho na rua Nada de giro pesado Sabe, gente? Coisinha pequena mesmo E... Falar também do patrocinador É, o Bezerra Motopeças Eu acho que Não vai continuar com a gente, né? Entrei Tentei entrar em contato com O nosso brother E Até agora não obtive Nenhum recado Pois é Mas enfim No mais Tudo de boa Esperando ele Ele responder Caso não dê certo Vai ser patrocinado Não tem problema Só tenho a agradecer A galera do Bezerra Motopeças Por tudo até então, né? Até hoje Só tenho a agradecer Não tenho o que falar não Com essa galera Show Show de tudo Agora eu vou dar um giro Na cidade Pra mostrar a vocês Não vou nem falar muito Só pra mostrar mesmo A vocês Como é que tá A situação aí O Santa Cruz E... E aí é isso Não vou nem falar muito não Só dar um rolé Mostrar como é que tá Só O barulho dela Ficou lindo, não foi? Bem Bem fofinho E a galera comenta Pô, Márcio Caramba Tirou os Norioshi É, galera Tirei os Norioshi Berra muito É show Do maior valor Mas... Vai ter um grilinho aqui Pip, pip, pip Escutando aqui na moto Depois que eu dei uma acelerada Ela Ficou nesse negócio Depois eu vou olhar Pra saber o que é Já tá esquentando Legal Kaká Abraço pro Kaká Docinho É, docinho Kaká Kaká Será que o Felipe tá aqui Se ele estiver aqui Se ele estiver aqui Tá show Será que tá aí? Será que saiu? Oi Felipe Tá aqui Tá aí É E vai olhar pros canos Mas depois Acho que ficou massa As canhas Então é isso galera Tentei dar um polimento Mas a minha massa O que docinho O que docinho Docinho já chegou por aí E aí meu irmão É esses brothers Do maior valor E aí docinho Tudo bem meu amigo Tá piscando? Tá piscando E o reboque Santa Cruz? De dia e de noite De dia e de noite E o reboque Santa Cruz? De dia e de noite Serviço 24 horas com o Kaká Responsabilidade Meu velho Essa galera aqui É demais Essa galera aqui Esse boi não trabalha não Se amostra Mas é isso aí Não é não Kaká Tem que trabalhar mesmo O boi é desenrolado Bicho não trabalha não Se amostra esse cara Se amostra Na moral mesmo Direto Deixa o caso aí velho Por que? Por que? Eu tô contado de tomar Não Não tem mais como Ficou legal? Pode ser ser minha É verdade? É Fala